e olá meus amigos tudo ok quem fala aqui hoje eu trago pra vocês um grite é mais um grite daqueles grites marotovskis e o choro gringo gravou disso ai e ta online agora ai pronto vai esse aqui é o senhor gudafi games nossa cadê ele? ah ta atendeu depois eu vou fazer o grite espere aqui a porta nossa nossa a porta bugada hum nossa que merda espere espera espera o senhor gudafi games calma calma ta bugando ta desbugando vai fazer vai vai você ah ta fechado ah que peninha o senhor gudafi games vamos achar outro vamos ver que musica tem ta mas não coloca a musica né porque tem direito atoral ta muito alto o negócio ta bom eu adoro esse grite sério eu adoro esse grite vamos aqui vou chamar o liberator eu vou chamar o liberator eu vou chamar o liberator liberator cadê voce vou te chamar o liberator vamos lá Tá aberto. Vamos lá. Vamos lá, senhor Guda. Pega o carro, peraí. Vou falar pra eu pegar o carro, que é mais fácil. Nossa! Nossa! Peraí. Pega. Pega o carro. Aê. Deixa eu dar um pouquinho a câmera, tá bom? Pronto, tá bom. Aê. Nossa! Ai, não, nossa. Esse carro é meu, esse é o Jester, né? Eu acho que é o Jester. Nossa, eu Guda, fiquei isso, quer me matar. Sou malvado. Ai, que desce, vai continuar. Nossa, não, vai bater aqui, devagar. Peraí. Cadê? Eu não consigo. Coisa aqui, nem coisa. Vai aqui, pronto. Pronto. Nossa. Vou fazer pra ele fazer ali, ó. Peraí. Faz você. Agora. É lógico. Eu vou pegar o liberente. Eu não sei se que eu vou pegar aqui, carrinho. Não. Meu Deus do céu. Tô tão animado. Vai dar direito à torre. Olha, essa música adora. Vai tirar. Dá direito à torre. Olha. Meu Jester na frente. Peraí. Peraí. Nossa. I believe I can't fly. Nossa. Eu tenho que tirar uma selfie. Tenho que tirar uma selfie aqui. Vou colocar o liberator aqui. Ó. Eu tenho que tirar uma selfie. Não é possível. Ah. Bonito. Ah, não. Vou colocar um efeito stagrado. Cadê? Efeito stagrado. Não. Efeito stagrado. Aqui. Efeito stag... Ok. Esse aqui fica bonito. Ó. Liberator. O liberador. Vamos descer. Vou colocar essa foto do liberator aqui em cima do prédio. Com o thumbnail. Isso mesmo. Vai. Continua. Mas de novo. Fazer de novo. Vai. Vai. Senhor Good Up Games. Nossa. Nossa. Eu vou fazer com vontade agora. Ai. Eu vou fazer com vontade. Difícil. Hum. Seria dois mil. Vou botar um comportamento. Não. Pico não dá. Tem que ser na roda. Entendeu? Se for quando eu liberei tem que ser na... Nossa. Desculpe. Senhor Good Up Games. Vou tentar com o Jester. Eu vou tentar com o Jester. Vem aqui. Nossa. Estou detonado. Cadê a de noca? Vamos lá. Está bugado? Nossa. 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 De novo. 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 Das é uma coisa que você pode... Vamos lá, de novo, de novo. De novo, de novo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, o som tá bugado. Nossa, vai fazer de novo com o Liberante depois. Nossa, a rota bugada? Ó, a rota bugada, viram? Cadê? Ele tá certinho. Ah, ele caiu de novo. Esse bug aqui, ele pode ser em qualquer loja de tatuagem, tá? Não, pode ser qualquer porta que abre desse jeito, tá bom? Qualquer porta desse aqui que abre, fica assim, bugadão, assim. Ele deve fazer o bug do voar. De novo. Tô matando com o Goodfgames. Cadê? 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 Quem quiser saber o meu comando, ó, é o... É, o Assassin... Ah, esqueci o nome do meu comando, ó. Que merda. Depois, na descrição, eu vou colocar o nome do meu comando, tá bom? Qualquer quem quiser... Entrar lá. Mas eu acho que não é qualquer um que entra, não é? Porque eu tô no nível... 74. Eles me chamaram agora. Eu acho que só pra quem é nível grande que pode entrar. Vou fazer com o Liberante de novo. Nossa, que merda! Continua aí sem o Goodfgames. Eu vou continuar aqui, ó. Pegar o Deliberator. Ha, 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 ha. Deliberator. Ha, 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 ha. Eu adoro esse negócio. Vou lá, sem o Goodfgames. Ah! Eu quero voar de novo. Não, de novo eu quero voar. Tem que ser na roda, tá? Porque tem um carro grande, isso aí. Tem que ser na roda. Porque o bico não vai. Opa. Tem um modo assim de fazer esse... Isso aqui solo, sozinho, sabe? É... Vou mostrar no próximo vídeo. Então, o importante é só fazer tanto no online, quanto tanto no offline. Esse aqui só pode fazer com online, porque é preciso de alguém encostando aqui na porta. Fazer assim, ó. Nossa! Tires de Deliberator. Nossa! Ha, 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 ha. Nossa, eu adoro esse jogo. Eu adoro esse jogo. Sai daqui, sai. Eu tenho o Deliberator. Tá achando o quê? Hã? Vai de novo. Esse aqui é o último. Não, não foi. Só quando voar. Se não dá, tem que ser assim com a parte aqui. Vamos lá. Não tá indo mais! Espera. A porta é que tá... Espera, vamos deixar um pouquinho por causa do povo. Agora, acho que dá. Não, tá desbugado. Pronto. Vamos lá. Muito rápido aqui, né? Porque esse negócio tá chato pra caramba. Se gostou desse like favorito, porque isso ajuda muito na divulgação desse vídeo. E se não está inscrito, por favor, se inscreva, receberá mais vídeos nesse canal. E caso queira que eu traga mais bugs, zueiros, desse jeito aqui. Buguebr. Que é esse aqui pra mim. Tá vendo o nome disso aqui? Buguebr. E aí. Nossa. Nossa. Coitado do meu liberdito. Então é isso, né? Obrigado por terem visto. E... Adeus! Like favorito, tá bom, pessoal? Adeus! agente. �viii. ... ... E aí